Música Superior Tribunal de Justiça decide que citação na ação de cobrança basta para informar o devedor sobre a cessão de crédito. Em julgamento de embargos de divergência, a Corte Especial do STJ estabeleceu que a citação na ação de cobrança é suficiente para cumprir a exigência, fixada no Código Civil, de dar ciência ao devedor sobre a cessão do crédito, não havendo necessidade de que o credor sessionário o notifique formalmente antes de acionar o judiciário para receber a dívida. No caso que deu origem aos embargos de divergência, a segunda turma entendeu que a parte sessionária não cumpriu a obrigação de notificar formalmente a devedora, porque a simples proposição do cumprimento de sentença não equivaleria à notificação exigida por lei. A turma considerou então que a sessionária deveria ter dado ciência da cessão à Eletrobras antes do início da cobrança judicial. A relatora dos embargos, ministra Laurita Vaz, apontou que a finalidade do artigo 290 do Código Civil é informar ao devedor quem é o seu novo credor. E destacou também que, de acordo com precedentes do STJ, a falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível. Para Laurita Vaz, se a ausência de comunicação da cessão de crédito não afasta a exigibilidade da dívida, o correto é considerar suficiente para atender o Código Civil a citação do devedor na ação de cobrança ajuizada pelo credor concessionário. Com esse entendimento fixado por maioria de votos, o colegiado pacificou as divergências existentes no âmbito da segunda, da terceira e da quarta turmas do STJ.